Quero agradecer a Deus pela esta oportunidade, como também sabendo do peso da responsabilidade todas as vezes que assumimos a tribuna e diante do nosso professor, do nosso mestre, do nosso pastor. Eu quero externar esta saudação a todos que estão conectados e quero ler um texto que está no livro do Gênesis, capítulo 38, versículos 25 e 26. O texto diz o seguinte. E este cajado, em algumas versões, diz o selo, o cordão e um cajado. E conheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho e nunca mais a conheceu. Queridos, eu quero tomar por base esta história para falar-lhes de algo tremendo, grande e assustador na ótica humana. Quando nós debruçamos-nos sobre alguns pormenores da história da Bíblia, Ela foge em algumas vezes do raciocínio humano, por conta... Quando nós observamos a severidade da cultura oriental e, sobretudo, da época da escrita... Seria impossível, pelo conceito humano, a história retratar e narrar o que nós conhecemos. Tendo em vista a sinceridade dos que escreveram a história, pois não esconderam a fragilidade de seus personagens. Algo tremendo e bonito é quando percebemos a manifestação da graça de Deus e como ela se identifica na história do ser humano. E o melhor é que as maiores manifestação desta graça, ela não está registrada na importância, no que se diz respeito à beleza, à riqueza, à importância do ser humano. Mas as maiores identificações desta graça, deste amor, ou a das maiores manifestação, estão nos cacos da história humana. Então eu gostaria de falar a cacos nesta história. Quando nós observamos, em síntese, o capítulo 37 do Gênesis, onde três personagens ocupam quase um terço de toda a história narrada neste livro. Começa dizendo o capítulo 37, que a história é de Jacó. A partir daí, começa a protagonizar esta história, José e Judá. Porém, a história é de Jacó. Se nós levarmos para o contexto de importância, os irmãos vão observar que no Antigo Testamento, uma das tribos maiores e mais importantes, há que não seja a maior, é a tribo de Judá. E se os irmãos observarem minuciosamente, você não encontra subsídio na história de Judá, que dignifique a grandeza desta história. pois, quando a história começa a ser narrada, os irmãos percebam que no capítulo 37, a Bíblia diz, no versículo 26, que quando José foi ao encontro de seus irmãos, e eles desejaram o matar. Então, o Judá traz a proposta, por que matar ele? Ele é nosso sangue, que proveito teremos de o matar, que ganharemos com isto. Então, é melhor vendermos. Então, a ideia de vender José, saiu dos lábios e do coração de Judá. A história de Judá, ela é sempre controversa. Você não vai encontrar subsídio favorável. Eles vendem José, e José é levado pelos ismaelitas. Não tiveram dó, não houve compaixão. Trouxeram-lhe a notícia, recheada de mentira, de invenções, para o próprio pai. E quem protagonizou? Judá. Quando nós observamos a tristeza que a notícia causou, a Bíblia diz que Jacó rasga as suas vestes de tristeza. Vai embora a alegria e um princípio de depressão tomar conta, por que ele não queria ser reanimado. Então, começa o capítulo 38, na sequência de um 37 caótico na história de Jacó. Quando o capítulo 38 começa, você vai observar que Judá sempre aparece entre os filhos de Jacó como controverso. Se você observar, os quatro primeiros filhos de Jacó com Leia foram controvérsios. Judá, o primeiro, subiu e teve relações com a madrasta, o pai, ainda vivo. Simeão e Levi eliminaram uma comunidade inteira depois que Jacó havia feito aliança de paz. Judá controverso. Então, você vai ver que não encontramos subsídio para a grandeza da qual nós falamos. Se você observar, José, eu tenho o prazer e a honra de pregar em muitos congressos e por várias vezes no mês ou por mês e um dos assuntos de temática mais contundente, mais comovente é de José. Geralmente, você está em congressos com o tema baseado nessa história, mas Judá dificilmente você vê em congressos temática relacionada a isto. Até porque é controverso até aqui. José desce forçado para o Egito, vendido e se esmera para se manter fiel. Mas o capítulo trinta e oito começa com uma forma de desobediência, pois o texto diz depois destes acontecimentos ou neste tempo, que tempo, que acontecimento da fragilidade, da dor, da tristeza de Jacó, quando o filho foi para o Egito. Então, no meio deste fragmento emocional, a Bíblia diz que Judá deixa seus irmãos, sai de entre os seus irmãos e desce para Canaã. Mesmo Canaã sendo a terra prometida, mas ele desce para um meio a viver no meio dos pagãos, dos cananeus. Vejam enquanto o José é levado forçadamente para o Egito, Judá desce para Canaã voluntariamente, deixando o pai em aflição e deixando os seus irmãos, entre outras conjecturas, ele deixa a igreja e vai viver no mundo do jeito que queria. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Adlã e se hospeda na casa de um amigo chamado Ira. Então, ele se estabelece ali e o texto histórico diz que ali em Canaã, vivendo do jeito que queria, dissolutamente, ele conhece uma moça cananeia, veja uma moça cananeia, contrariando o contexto da família, contrariando a história de Abraão, tendo em vista que um dos fatores em que os hebreus casavam-se entre parentes, era justamente para evitar a mistura que os filhos hebreus eram catequizados, ensinados, para não contrair relacionamento com mulheres cananeia, veja como Judá é controverso, ele vai para Canaã e casa-se com uma mulher cananeia, começa a viver e nasce-lhe três filhos, cananeus, o pai afastado da originalidade, gera três filhos, Er, Onã e Selá, e vão vivendo, e vão crescendo, quando o mais velho, Er, cresce, então Judá, não se preocupa em ir a buscar entre os seus uma mulher para o filho, mas ele busca uma moça cananeia, chamada Tamar, Tamar entra na história dentro de um contexto cananeu, quando Tamar casa-se com Er, a semente não vem, porque a bíblia diz que Er fazia o que era mal aos olhos de Deus, veja, o rapaz deixou a casa do pai, foi para Canaã, casou com cananeia, e os olhos de Deus o rastreando, não o perdendo de vista, quando Tamar casa, não tem filho, e a bíblia diz categoricamente que Deus mata Er, porque ele fazia o que era mal, portanto, a lei, ou seja, o costume até aqui, que depois se torna lei, conhecida como a lei do levirato, que dava segurança, Tamar entra na família de Judá, e por ela entrar na família, ela era protegida por este ato, costume, que depois se torna lei, e o que diz a lei, conhecida posteriormente, como levirato, a lei de Levi, a lei do irmão seguinte, então, a mulher era protegida, se tornava parte da família, e agora era obrigação de Judá cuidar de Tamar, na viúveis, e o filho, depois do que morreu, teria, já era prometido a ela, pela legalidade desta lei, ou do costume até aqui, então, ela tinha que ser protegida, a Bíblia diz, que Judá pega Onã, o segundo filho, e diz a ele, vai a tenda de Tamar, e engravida, para dar nome ao teu irmão, ou seja, o primeiro filho que nascer, não é seu, mas, do falecido, para lhe dar nome e sucessão, mas, veja, a maldade de Onã, dentro de um aspecto interesseiro, quando morreu, a herança ficou melhor, porque, em vez de ser dividida posterior, para três, agora, era para dois, Onã, e Selá, então, ele sabia, que se gerasse filho, a Tamar, dava memória ao falecido, então, a herança voltava a ser dividida para três, e Tamar tinha o direito legal, mas, a Bíblia diz, que ele, com maldade, tira os direitos de Tamar, a Tananeia, como, primeiro, ele tinha o direito de a engravidar, então, ele entrava na tenda de Tamar, e diante da comunidade que ele vivia, eles diziam, esse rapaz é homem, vai dar história ao irmão que faleceu, ele entrava honrado, mas, quando entrava na tenda, tirava dentro da tenda, os direitos de Tamar, como, a Bíblia diz, o texto é bem claro, e não me compete explicitar, porém, a Bíblia diz, que primeiro, ele tirava o direito de prazer de Tamar, porque ele coibia o coito, impedindo que a criança não fosse gerada, ele tinha o prazer, mas, tirava o prazer de Tamar, dentro das quatro paredes, e, em seguida, tirava-lo o direito legal, ele tinha por direito, por força de lei, vou usar a palavra lei, digamos assim, de engravidar, era direito adquirido, com este ato, ele tirava o direito de Tamar, e agora, saia da tenda, aplaudido, e deixava Tamar, humilhada, dentro da tenda, ou seja, e isso, era todos os dias, e o povo dizia, esta mulher, não engravida, esta mulher, é estéreo, esta mulher, não tem valor, e ela, começa a ser, humilhada, e como se defender, procurar, a justiça, era direito, mas como ser favorecida, tendo em vista, que o juiz, era o próprio Judá, controverso, e interesseiro, em seus próprios, interesse, como, e quem era o infrator, filho, do juiz, que tinha, o direito, de julgar, que chance, tinha ela, então, ela se cala, na humilhação, ela aguenta, ela fecha a boca, mas, quando ela se cala, isso é lindo, é Deus, já pensando em nós, cananeia, a Bíblia diz, que, só Deus, sabia, o como Anã, se comportava, dentro da tenda, fora da tenda, era honrado, era aplaudido, dentro da tenda, era um desgraçado, miserável, humilhando, e tirando, o direito, de Tamar, então, não adianta, se vingar, com as próprias mãos, porque, aqueles, que são rastreados, pelos olhos, de Deus, fique tranquilo, a Bíblia diz, que Deus viu, Deus viu, e matou, a Onã, também, Deus, interfere, na história, de Tamar, porém, fica viúva, a segunda vez, e, como dito, cultural, só para esclarecer, é comum, entre nós, nordestino, qual, é comum, se uma mulher, casa, com alguém, de uma família, ele morre, casa com outro, ele morre, a gente tem o costume, de dizer, com o terceiro, vai ter coragem, já matou dois, ou seja, ela se torna, a vilã, então, agora, tinha o direito, do terceiro, ser dela, sei lá, automaticamente, já era prometido, a ela, Tamar, não poderia, casar, mas, tinha que ficar, aos cuidados, de Judá, era lei, era costume, patriarcal, ou seja, em contropartida, sei lá, o filho, último, era novo, então, Judá, olha para Tamar, e a quis, escantear, ela, já matou dois, e a Bíblia, diz, que ele, teve medo, para que o terceiro, não morresse, então, na ótica, de Judá, que era, experto, já tinha, vendido o irmão, já tinha, deixado o pai, em aflição, já tinha, casado, com Cananeia, e só, saía por cima, aí, ele, disse, vou, escanteá-la, aí, olha, para Tamar, e diz, volta, para a casa, de teu pai, usa, a veste, de viúveis, isto, era, humilhante, isto, era, reclusão, ou seja, ele, diz, espera, até, que o menino, cresça, e eu, te lhe darei, a você, então, Tamar, volta, para a casa do pai, põe as vestes, de viúva, você, não, mensura, o tamanho, da humilhação, que era, para uma mulher, voltar, para a casa do pai, sem filho, e viúva, era, ao fundo, do poço, ela, foi, recrusa, na casa do pai, e Judá, a escanteou, se livrou dela, agora, eu, me livrei, só que, o tempo, vai passando, e, parecia, que, tudo, estava a favor, a Judá, e Judá, faz o que, queria, do jeito, que, queria, me livrei, era o poderoso, era importante, em Canaã, tinha ovelhas, chega o dia, da tosquia, o tempo, de tirar, a lã, da ovelha, ou seja, era, festa, para um, proprietário, de animais, de ovelha, a tosquia, agora, intímida, está a viúva, humilhada, abadonada, esquecida, escanteada, por Judá, aí, olha, o que, que a história, faz, a Bíblia, abris, que Judá, sobe, a Timina, para, para, posquear, as ovelhas, e havia, festa, e, nestas festas, muitas mulheres, da vida, ficavam, por aglomeração, de homens, muitas, prostitutas, tanto, cultuais, como, outras, cultuais, eram, aquelas, do templo, religiosamente, sentavam, na beira, da estrada, ou no templo, então, Judá, vai, vai para onde, pastor, vai, para a Timina, para a festa, e, não, levou em conta, Tamar, esqueceu, abadonou, só, que, uma mosca, não sei, sei, a notícia, chegou, na casa, de Tamar, vestida, de viúva, humilhante, sem direito, a casar, porque, Judá, tirou-lhe, o direito, soube, Tamar, teu sogro, está vindo, para a tosquia, da ovelha, então, a Bíblia, no capítulo, versículo 14, mostra, algo, e, tremendo, a Bíblia, bis, que, quando Tamar, no fundo do poço, na humilhação, sobre que o sogro, vinha, expert, juiz, julgador, da causa dela, ela disse, agora ou vai, ou racha, humilhada, não vou ficar, a Bíblia, bis, que ela, toma uma atitude, arranca, as vestes, de viúva, ela tira, a vestes, de viúva, de humilhação, e diz, agora, eu tomo, uma posição, coloca o réu, e vai, para a beira, da estrada, ou seja, humilhada, eu não fico mais, humilhada, não dá mais, eu vou tomar, uma, decisão, arrancou a veste, da humilhação, e foi, para a beira, da estrada, com um véu, sobre o rosto, escutem, a Bíblia, em nenhum momento, a diz, que ela, era, prostituta, e nem se passou, por uma, ela, simplesmente, tira a veste, de viúva, coloca o véu, e desce, e sempa, porém, a história, costuma, fazer isso, que quem acha, que está por cima, que quem pisa, quem humilha, acha que um dia, não chega, a sua hora, então, a Bíblia, abris, que isso, na ótica humana, não dá, para entender, a Bíblia, abris, que vem, judar, o sabidão, o importante, no meio, de tanta gente, ele, vai direto, para Tamar, sem saber, que era, julgando, a ser, uma prostituta, isso implica, dizer, querido, que não, esquenta, a cabeça, se está, sendo, humilhado, se está, sendo, pisado, porque, quem acha, que está, te pisando, te humilhando, vai ter, que vir, vai ter, que chegar, e vai, ter, que reconhecer, porquê, porque Deus, não quer, justificativa, Deus, quer, reconhecimento, Deus, quer, reconhecimento, e não, justificativas, ele, vai, direto, para Tamar, diga, para quem, está, outro lado, vai ter, que vir, vai, ter, que chegar, como, não sei, mas, Deus, sabe, chega, para ela, sem saber, quem era, e diz, deita-te, Tamar, diz, o que você, me dará, um cabrito, do meu rebanho, como, eu, saberei, que você, me enviará, o que queres, dá-me, um penhol, uma garantia, o que queres, o teu selo, o teu cordão, e o teu cajado, gente, isso aqui, a gente lenda, é só história, mas, na cultura, era muito importante, porque, qualquer homem, que tinha, essa insígnia, o selo, e um cordão, no pescoço, era o título, da sua importância, não eram, todos, que tinha isso, e o cajado, era, título de autoridade, na Bíblia, ou seja, era a mesma coisa, dela ter pedido, a ele, me dê, sua carteira, me dê, sua identidade, o cartão de creta, e a senha, agora, você está aqui, a Bíblia, diz que ele entrega, e quando ele, a entrega, a Bíblia, diz que, tem relação, e ela, engravida, Judá, pega um cabrito, e manda o seu amigo, entregar, e recuperar os pertences, quando ele chega, não encontra ninguém, pergunta, procura, aqui não passou, nenhuma prostituta, e volta, para casa, com cabrito, e diz, Judá, não encontramos, ninguém, ele diz, está bom, pelo menos, nós não somos difamados, a Bíblia, diz, passam-se, três meses, a bomba, estoura, a Bíblia, diz, que a notícia, estoura, e chega nos ouvidos, de Judá, Tamar, cometeu, adultério, e você, tem que julgar, ela está grávida, era óbvio, que para ela morrer, tinha que primeiro, apresentar o adultério também, ele não lhe dá direito de vós, a Bíblia diz, que ele de imediato, faz o julgamento, e diz, arranque-a, para fora, e queima-la, a Bíblia diz, que quando os seus algózes, enquanto eles arrancavam, para fora de casa, ela pega o selo, o cordão, e o cajado, e diz, levem, essas provas, ao juiz, ao meu sogro, e diga a ele, que estes pertencem, pertence ao homem, que me engravidou, quando ele entrega, quando entrega-o a eles, a Bíblia diz, que reconhecendo-os, que eram seus, agora Deus jogou-lo contra a parede, ou reconhece, ou vai morrer também, a Bíblia diz, que a ficha cai ali, segundo alguns historiadores, Judá, se espedaçou-se ali, ele reconheceu, pela primeira vez, você vê Judá, até aqui na história, descendo, se quebrando, se tornando cargos, ele diz, ela tem razão, e eu não, eu que estou errado, ela é mais justa do que eu, costumado fazer o errado, aí o texto diz, e nunca mais, ele a conheceu, ele se quebrou ali, eu disse que Deus, não quer justificativa, Deus gosta de reconhecimento, ali ele se tornou pedaços, caco, cinza, é isso aqui, que a gente não entende, o poder da graça de Deus, quem diria, você sai do capítulo 38, passa 11 versículos, você chega no capítulo 49, do Gênesis, aí Jacó, convoca todos os seus filhos, para dizer o que lhe aconteceria no futuro, e vem Rubem, vem Simeão, vem Levi, e vem alguém, só o bagaço, só os cacos, saiu por cima da casa do pai, agora volta só os cacos, aí Judá reúne-os, chama de um por um, chama Rubem, e vai profetizar o futuro, diz Rubem, tu és o mais belo, o mais forte, tu és tão corajoso, e impetuoso, feito as águas, em dias de enxurrada, mas não será você, você subiu o leito do seu pai, e o contaminou, se justificou, mas não reconheceu, vem Simeão e Levi, Simeão e Levi, a minha alma nunca estará, na reunião de vocês, nem o meu conselho, porque a espada de vocês, cometeu violência, e vocês não reconheceram, aí está agora a vez do controvérsio, agora é a vez do controvérsio, Judá, agora é a vez do caco, chegou quebrado, quem diria, que a história faria isso, aí Jacó olha para Judá, e diz Judá, leãozinho que escapou da presa, a tua mão dominará os teus inimigos, e os teus irmãos se inclinarão diante de ti, o centro de autoridade nunca sairá da tua tenda, quem diria, que Deus trabalharia com esses cacos ruins, o tempo passa, Judá e José, protagoniza as tribos de Israel, José, por intermédio de Efraim, chamando de Israel, Judá, a monarquia, o centro de autoridade, o Judá, o reino do sul, se torna tribo, quando a gente chega em Zacarias, capítulo 10, versículo 6, aí Deus mostra que não os rejeitou, a Bíblia diz, que Zacarias profetizando a restauração, disse, eu fortalecerei Judá, e salvarei José, porque eu me compadeci deles, e vou tratá-los, como nunca houvesse rejeitado, você passa mais um tempo, a história vem, quando a história vem, você chega no novo testamento, aí o Espírito Santo diz, Mateus, vem cá, inspira-o, pega o pergaminho, pega a pena, e escreva a história, ou seja, aí Mateus senta, que é que eu vou escrever, dá para ver, ele meditando com o Espírito Santo, coloca aí, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, vai continuando, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, e seus irmãos, e Judá, de Tamar, quem diria, se fosse eu escrever, se fosse a história humana, não tem lógica isso? o certo seria, Abraão de Sara, gerou Isaac, Isaac de Rebeca, gerou Jacó, mas não entra Sara, e nem entra Rebeca, a primeira mulher que entra, na maior história da humanidade, é Tamar, queiram que não queiram, esses cacos vão estar lá, quem não achava a firma para Judá, hoje é o mais que você vê, o leão da tribo de Judá, é Jesus, o leão da tribo de Judá, o que o senhor quer dizer, pastor, concluindo, eu cheguei de Pernambuco, estava em Toritama, cheguei agora às 5 horas da tarde, correndo para vir para o culto, porque é o meu dever, e quando eu cheguei aqui, o meu pastor disse, vai pregar, e Deus colocou no meu coração, é, diga a minha igreja, que eu ainda uso cacos, com ninguém acredita, quem diria, muita gente olha para mim, e diz, quem diria, então como você chegou aqui, nesta noite, eu quero saber, se tem cacos aqui, pode ler, pode olhar, não precisa ser teólogo, alguns escritores dizem, que o maior herói, da fé, da Bíblia, é a graça de Deus, porque cobriu, todos que fracasaram, como você chegou aqui, nesta noite, Deus ainda compõe, histórias com cacos nela, agora quem fala, quem olha, tem que encarar, a tribo de Judá, Jesus vem com sangue cananeu, se fosse na originalidade dos fardos, Tamar passa, entrar na história, para representar, esses cacos gentios, que ainda vinham entrar na história, então como você chegou aqui, Deus ainda usa, quem as pessoas olham, e diz, quem diria, é quando a graça escandaliza, porque isso aqui, é inadmissível na ótica humana, na ótica oriental, essa história não seria relatada, porque, é uma história, feita e composta, com cacos dentro, com pessoas quebradas, que não valiam nada, então nesta noite, eu quero saber, como você chegou, talvez tenha alguém, afastado me ouvindo, tenha alguém não crente, me ouvindo, Deus ainda usa cacos, eu quero saber, se tem alguém, esta noite, para Jesus, eu quero saber, se tem alguém, me ouvindo, que quer se dobrar, diante dele, nesta noite, eu quero saber, se você chegou aqui, quebrado, vou perguntar, mais uma vez, aqui tem cacos, é noite de restauração, é noite de restauração, Deus ainda usa cacos, e coloca na história, Deus ainda fica, com cacos, que a história, escanteia, e joga de lado, tem alguém, venha filha, se você pode, tem alguém para Jesus, se você está aqui, vem aqui a frente, que eu quero orar com você, venha filha, venha filha, venha, tem mais alguém, talvez esteja perto de você, a primeira vida estará aqui, deixa eu ver, se tem mais alguém, se tiver, venha, levante, Deus, 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 ainda compõe a história, com cacos nela, obrigado, meu pastor, Amém.